Música Estamos aqui no Terminal Alvorada, está sendo totalmente remodelado para poder não só acumular os ônibus do BRT, os ligeirões, como as linhas alimentadoras. Música Vai ser o ponto de integração trans-oeste com trans-carioca. O ônibus do trans-oeste entra aqui, para no ponto dele e pode sair tanto para o trans-oeste, tanto para o trans-carioca e vice-versa. A ideia é que esse terminal faça uma integração de todas essas linhas de ônibus da melhor maneira possível e tire aquele exemplo de um terminal que deteriorava a paisagem. A gente quer um terminal que chame a atenção da paisagem e que tenha conforto ao usuário. Com a cobertura metálica bonita, com acabamento bonito. Ele é todo amplo, bem ventilado, com iluminação boa, com a passagem subterrânea para não ter perigo. Vai ter dois BRTs chegando nele. Então, tem muitos serviços que vão estar aqui. Ele é um ponto que as pessoas vêm para cá para pegar ônibus, principalmente hoje, para ir para a zona oeste. Quando o trans-carioca estiver também funcionando, vai ter muita gente indo para a zona norte. A gente tem aqui um movimento muito forte de manhã vindo e muito forte de tarde indo. Então, a gente precisa de um local para armazenar os ônibus para, nesse horário de pico, a gente conseguir colocar mais ônibus saindo e poder ter uma operação mais otimizada. Então, tem toda uma faixa ali que é de estacionamento de BRT. No trans-oeste, a gente vai chegar a 200, 220 mil pessoas dia e no trans-carioca, 400 mil pessoas dia. Então, a gente vai chegar aí, quando os dois estiverem em funcionamento, a 600 mil pessoas dia. Os alimentadores buscam as pessoas daqui e levam na linha troncal que faz o BRT. Então, o BRT é como se fosse a linha de metrô. Você entra no metrô e faz uma linha. Só que, para chegar no metrô, você tem que pegar um outro ônibus para fazer a integração e seguir. Primeiro, a gente está fazendo uma passagem subterrânea, que é essa aqui, que vai ligar tanto a Cidade das Artes quanto o Terminal Alvorada. Você atravessa as plataformas através desse subsolo. Exatamente nesse local, nós criamos o que a gente está chamando hoje de origami. É uma peça, que seria uma escultura, que vai cobrir exatamente essa integração do subsolo. Vai ter loja, você tem toda a parte de serviços, tem também as escadas rolantes para acessar, elevador para desistir de físico. A ideia é que você tenha um terminal extremamente completo. O pedestre vai estar sempre seguro. Não vai ter que ficar passando por cima. Vai ser sempre por baixo, vai ter uma cobertura diferenciada. Então, não temos esse conflito. A gente vai ter um terminal limpo, ele bem clean. Nós pensamos tudo isso na parte sustentável. Toda a iluminação do terminal será através de LED. Isso dá uma economia fantástica. Na medida que ela tem muita gente, ela clareia mais. Na medida que tem menos gente, ela diminui. Isso tudo automático. A parte também de água. Quando a gente tem uma grande área coberta, uma parte dessa água vai ser captada para você reusar ela nos banheiros, em parte de incêndio, tudo isso. Já dentro do terminal, a gente tem o centro de controle operacional do pessoal que cuida da linha de ônibus. Esse centro de controle operacional, no futuro, ele vai ser para todos os BRTs. Hoje ele está, de forma provisória, só do Transoeste. Estão construindo uma estrutura maior para servir para todos os BRTs. Aqui vai controlar e vai dar informação dos ônibus, de 5 minutos, a previsão de quando está chegando, quando está saindo. Além disso, vai ter um prédio administrativo para poder cuidar de todo o terminal e vão ter vagas de estacionamento, tanto para ônibus quanto para carros.